Ache os seus olhos, eu te convido a entrar no culto vai, levante suas mãos Cortaram árvore cheio de vida Cortaram e os frutos que ela produziu se acabarão E chega alguém e diz, acabou a história aqui Olha a palavra Mas ainda bem, que a resposta vem do céu E a última palavra, quem derrubou Alguém diz, só restou raiz Mas Deus diz, tem vida aí E eu vou restituir A esperança para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra tua raiz Oh, se o céu não for morrer Olha a palavra A esperança para a árvore cortada E tudo novamente vai ter que voltar pro seu lugar É que a água já está na casa E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho E você irá voltar Eu fui uma árvore cortada Mas ainda bem, que a resposta vem do céu E a última palavra, quem determina ainda é Deus Alguém diz, só restou raiz Alguém diz, só restou raiz E se caso envelheceu Na terra tua raiz Ou se o céu não for morreu Ou saber o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente E tudo novamente Irá voltar pro seu lugar É que a água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas De Deus Minha vida Restaurar Levante suas mãos Levante, olha Restaurou os meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós Te servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Me lembrava da promessa Pra não desanimar Esta promessa Me dizia Esta promessa Me garantia Que ainda A esperança A dor cortada Novamente Crescerá Há o cheiro das águas Esse caso envelheceu Na terra A sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou sabem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar pro seu lugar É que a água Já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo Testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore Cortada Mas há o cheiro das águas De Deus Minha vida Restaurar Aplauda o Senhor Jesus Glória a Deus Aleluia Aleluia Adora comigo Meu nome de Jesus Amém.